Fala galera! Beleza! Estamos de volta em mais um videozinho para vocês! É! Tá mexido aqui não, tia, zé! Ah! Que tração original não faz, né, tio! Ih, porra, a moto tem que a moto tá morrendo! Eita! Agora eu tô entendendo, a moto tá apitando! Merda, véi! Droga, a moto tava apitando essa porra! Da porra, véi! Salto louco, véi! Porra, mano, a moto tá apitando, véi, né, foda! Olha a Honda, véi! Ixi, marido, o cara cortando dinheiro na Honda, hein! A bicha tem que tá no voado da porra, meu irmão! Porra, a gente se distanciou mesmo dos caras, véi! Agora te pega, danado! Segura agora, vice Douglas! Corra, velho! Corra, véi! Carro pra carai, mano! Carro pra carai, mano! Porra, véi! Tô me arretando com as camisetas, véi! Vou esperar os caras agora que eu já andei demais na frente, né! Paciência! Pra quem tá chegando no canal agora, meu nome é Sidney, véi! Fala aqui da cidade do Recife! É! Filme meus rolês aí diários com a galera aqui! A minha galerinha aqui tem motos de 150! Tá fraco hoje! Tu tá muito fraco hoje! Rapaz! Cadê o resto da galera? Vou esperar a galera, véi! E... Filme pra vocês aí, véi! Meu rolês de dia a dia, tá ligado? A vida de um motociclista aqui na cidade do Recife! Não é fácil! Alguns vídeos meus provam isso! A gente tem vídeo de tudo que é tipo aí no canal! E eu espero que vocês gostem, véi! Bastante! O buraco de salmo leste, véi! Deixa eu saber agora onde é que tá a galera, né? A gente tá devagar! Cadê os caras que não chegam? Viva pinzão de brincar com o Lucas, véi! Tá marcando quanto aí? Tá marcando errado! O meu! Tá quanto aí? Quanto? É 38 A minha tá 65 É a minha, pô! Que marca errado! Ó! Aí a deixainha galera! A galera aqui é a sinistra, véi! O negócio com os caras não tem nem esse negócio não! Bora! Sai daqui! Sai! Nada de segura Nada de pegar no meu segura, cagão Vaza De vez em quando a gente sempre marca, né, velho Pra dar um rolezinho diferenciado assim com a galera É sempre bacana andar com essa galera Por conta disso, tá ligado Os caras são doidos, velho E é massa Massa por isso A gente sempre mudando, né, um pouco A rotina Ah, é, né Agora tu vem dar cordinha Eu lá na frente e agora tu vem dar cordinha Para, pô, de vergonha é tua cara Tá Meu irmão, tá rindo tu, bicho Foi mesmo, foi Esse Lucas é uma merda, velho Chegamos na cidade de Bonança Deu um paquinho pra vocês que tá meio chuviscando Da cordinha Fecha o cu, caralho Eu já sei Lipe no bota sai merda dessa XRE pra andar E quer tirar onda com a minha cara Não sabe andar, fica em casa, meu irmão É, velho Eu sou logo escroto, meu irmão Digo logo a real Tá ligado, não? Não sei nem quantos minutos de vídeo já tá, mano Não sei quem tá filmando essa porra aí Opa Sessenta, tiozão Vai, isso passa mais do que isso Tu tem vergonha na tua cara E tu não fala que tu tá É, jogando cordinha pra mim não Porque esse otário não sabe botar a moto pra andar Aí fica lá atrás É, é É isso mesmo É É, fogo É, é Vai trincar essa porra Vai trincar essa porra aí Vai trincar essa porra aí 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 cortar aí e trincar não, né Quem? Tem um mói que me quero lá atrás Tem um mói? Tem um mói Sério, velho? A gente me vazou A gente me vazou Tá lá atrás Vem, tem um mói que me quero lá atrás Vem, roda a perna, roda a perna Veja, ele chega, ele chega Ele chega Ele chega Vamos buscar os caras Não é pra frente não Não é pra frente não Não é pra frente não Da porra, velho Essa curva aqui é sinistra, velho Esperar Peguei, tizão Peguei, tizão Pedala, Robinho Eita, caralho Porra, velho Vai, vai, caralho Vai, Ronald Vai, Ronald Porra, Ronald Tá me atrapalhando, tio Sai doido, velho Tá passando aí, né, tio? Então E aí, tizão E aí, tizão E aí, tizão Consegue andar Tô sentindo que eu tô na frente Mais um pouco, velho O Paulinho já vem com a moto dele Que é pra todo mundo essa merda Essa moto de Paulinho Tá andando com essa porra, velho E aí, tizão E aí, tizão Eita porra, velho Na cara Eita 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 Vamos buscar os caras, vamos buscar Vamos buscar os caras Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra. Buracana da peste, velho. Vamos lá. 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 Tá. Vinha cartridge. Eita Senhor! Tá filmando ainda, véi? Tá filmando, véi? Obrigado, galera! Tamo juntão sempre, véi. Mais um rolezinho doido aí pra vocês. É nóis, véi. Valeu, valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!